Olá povo querido e abençoado, a santa paz de Deus com todos Mairani aqui à beira de uma rodovia fazendo uma viagem parei aqui para fazer um vlog aqui para vocês pessoal mostrar para vocês aqui um rio, coisa mais linda aqui vai ser um pouco difícil para ver porque tem muito sol mas vai dar para vocês ver bastante a paisagem vou mostrar para vocês aqui a água e vou virar a câmera aqui, tá pessoal? olha lá pessoal, olha lá, vou mostrar para vocês aí olha lá a canoa atravessando, olha quanta água pessoal, coisa linda olha lá pessoal, pessoal pescando olha aí pessoal, coisa linda, o sol está muito aqui mas vai dar para vocês verem aí, tá? eu acho que vai dar para vocês verem aí alguma coisa aí, tá? olha aí as barraquinhas na água olha aí pessoal, coisa linda, olha o rio está cheio, muito cheio nós paramos aqui para mostrar para vocês aqui, fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês aí pessoal estamos aqui, nós paramos aqui na beira da rodovia aqui para mostrar para vocês essa natureza, essa natureza maravilhosa que Deus criou aí pessoal, olha aí pessoal pescando, coisa linda aqui pessoal muita terapia, coisa linda muito gostoso ficar por aqui pessoal olha lá, olha lá a canoa onde vai longe, coisa gostosa pessoal, olha aí ali está o meu irmão ali com o meu sobrinho, a minha irmã e aí pessoal, estamos aqui vou chegar mais aqui para vocês verem aqui também mais um pouquinho acho que o sol não vai dar muito certo para vocês verem bem aí pessoal mas espero que vocês dê para vocês verem alguma coisa aí no vlog, tá bom? olha aí pessoal, quanta água, que coisa mais linda, meu Deus vou encostar mais perto aqui para vocês verem melhor, olha aí pessoal, a casinha dentro da água eu acho muito interessante, olha aí pessoal olha, eu fico muito perto da água assim parece que vai me dando tontura pessoal não consigo ficar muito próximo da água olha aí pessoal coisa muito linda a natureza criada pelo nosso Deus, né? Glória a Deus, que muito, né? muito bom olha aí meu irmão, meu sobrinho lá minha irmã salda eles, paz de Deus, Léo paz de Deus olha aí, veja o vinho lindo paz de Deus agora vamos ver vamos olha a minha linda irmã aí ai pessoal, coisa maravilhosa, né? e aqui eu vou encerrar o vlog, pessoal muito gostoso aqui, pessoal vou finalizar, vou encerrar aqui ficam todos com Deus e nós encontraremos no próximo vídeo beijo no coração de todos a paz de Deus a paz de Deus